Terça-feira, o edifício Secretário de Estado de Igualdade Rede Feto Timor-Leste, Hamutco Parceiro Sira, oficialmente lançou na loja Hackbit Feto Livro Manual Precajamento o tema Centro para o Produto Local na Bema Cajala-Rossiínan Feto Sira e Timor-Leste. Presidente, Conselho, Diretora Rede Feto Timor-Leste e Discurso Hateten, que a atividade não promove o produto Sira e produz o grupo beneficiário Sira. Nós conseguimos realizar uma cooperativa para o produto Sira e produz o grupo beneficiário Sira. Nós conseguimos promover o produto Sira e produz o grupo beneficiário Sira e o município Sira. que a atividade não promove. Mas enfim, a apoiar o Nebema-Iruso União Europeia, a Lihuso-Atra-Timor-Leste, a nome da Rede Feto Timor-Leste, onde nós conseguimos realizar a oportunidade do mundo. Mas também nós conseguimos realizar o trabalho para o produto Sira e Força. Mas também nós conseguimos realizar o produto Sira e produz o grupo beneficiário Sira e produz o grupo comigo. Embaixador União Europeia Timor-Leste informa que o objetivo principal é que o projeto refere a capacidade do FETO da Organização do Direito à Economia, do Poder, da Economia e do Sirianismo no Bahia-Maselo. O objetivo principal é que o objetivo principal é que o projeto iranê. O objetivo geral é que o capacidade do FETO da Organização do Sirianismo. O secretário da Igualdade agradece para o parceiro Sirianismo e o sensibilidade e apoio no suporte do FETO da Organização do FETO da Economia. Eu sinto orgulho para a FETO-MALUXIRA, a FETO-MALUXIRA é o que a gente tem, e a FETO a gente tem, a gente tem, a gente tem, e a gente tem, a gente tem, A gente tem meus-meus-meus, a gente tem apoio que a FETO-MALUXIRA se lhe lhe cria empoderamento a FETO. E isso não é o esforço, mas ela é muito durante a Tau-Hamutu. Nós temos parte do governo, não é parte da sociedade civil, e o serviço é muito. Eu concordo com o Sr. Embaixador Mark Friedrich Nelefonden que a luta ainda tem que continuar, mas a luta ainda é coletiva. A luta da Secretaria de Estado de Igualdade é a luta que se rejeitou, o membro rejeitou, mas a luta coletiva. Também não é que a Secretaria de Estado de Igualdade é a cara que aprecia, mas a luta também é o Embaixador da União Europeia RASIC, mas a luta do Timor-Leste não é que a luta também é a sensibilidade e o apoio não suporta o que é feito econômico. O Grupo Beneficiários que participam no lançamento é o Grupo Esperança, o Libor Doming, o Segenei, o Kailara, o Atulelo, o Humet, o Wai Sae, o SVG, o Fuku, o Fito Tais, o Amorish Jare. Afan remata a cerimônia de lançamento, o Secretário de Estado de Igualdade do Embaixador da União Europeia e Timor-Leste, assinamos placa com o naran o loja Hacbitt Feto.